As seis filhas de Silvio Santos divulgaram neste domingo, dia 18, uma carta aberta em agradecimento às homenagens e ao carinho dos fãs após a morte do apresentador, que faleceu aos 93 anos no último sábado, dia 17, e foi enterrado na manhã de hoje. A carta expressa a gratidão da família Abravanel pelas manifestações de respeito e amor dedicadas ao dono do SBT, reconhecido como um dos maiores comunicadores da história da televisão brasileira. Na carta, as filhas destacam o quanto Silvio Santos era querido pelo público, mencionando que, embora ele soubesse do carinho que recebia, não tinha noção da grandiosidade desse afeto. Elas também afirmaram o compromisso de continuar o legado do pai, levando alegria, informação e entretenimento ao público, mantendo a essência que ele deixou no SBT. Veja o que elas falaram na carta aberta em sua rede social. — Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiro, queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês. Muito, muito obrigada, família Abravanel.